Primeiros instantes de jogo, Leandro Donizete botando na frente para o Luan, procuravam toque de costas, roubada do Rafael Carioca, boa, bola na frente, Lucas Prato entrou livre pela direita, a bola deu uma escapulida, ele chegou na linha de fundo, bateu sem ângulo e bateu na rede pelo lado de fora, primeiro grande susto que dá o Atlético Mineiro na roubada e foi do Giovani Augusto, já acionando o Lucas Prato e o argentino tirou para dançar o Lúcio Flávio, é o jogador que organiza, é o jogador que pensa, a subida do Curitiba ao ataque, Juan, pé esquerdo, boa, bola na frente, condição legal para a Negeba, Vitor, olha o rebote, tirou o jogador do próprio Curitiba, insiste Negeba, pressão do Curitiba, mas agora com a bandeira sinalizando, um momento de sufoco para a zaga do Atlético, primeiro com o Negeba recebendo em condições legais, defesaça do Vitor, e depois o próprio Henrique Almeida foi quem afastou a bola chutada, mas já na posição de impedimento. É, isso a gente tem que rever direitinho, porque parece que o próprio Vitor estava dando condições, eram dois homens atrás, né, do último homem, a gente tem que ver isso, se realmente, se o assistente tinha razão, né. Leandro Donizete, tapinha de lado, Luan, Marcos Rocha, já foi para o chão ali o Luan no choque com o Marcos Aurélio, levantou-se rapidinho, passou no meio de dois, linha de fundo para o Luan, passe atrás na entrada da grande área, Giovani Augusto, para fora! Uma chance lá, uma chance aqui, jogadaça do Luan, de frente para o gol, Giovani. O Atlético Goianiense passou pelo Paissão do 2x1. Olha o lançamento para Lucas Prato, recebeu de frente para o gol, avançou, salva o Wilson! Para se igualar a Vitor também, com uma defesa difícil nesse primeiro tempo. E não é fácil, né, você parar um artilheiro do quilate de Lucas Prato. Que bola do Luan! A falha da zaga do Curitiba, Lucas Prato entrou livre! Já estava caindo, né, quando conseguiu o passe. A bola não saiu tão forte. Aí a dificuldade do Curitiba, Marcos Rocha, roubou, tentou o chute cruzado, o Wilson Spalma! Vacilou o João Paulo na frente do... Luan, 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 Lucio Flávio, Lucio Flávio para Marcos Aurélio. João Paulo, Luan, que bola enfiada na frente, Vitor escorregou, pintou o gol, Vitor! Para evitar o nono gol de Henrique Almeida no campeonato! Que bola maravilhosa para o... Os braços recebe com muito espaço para avançar. Bola no Negueba. Ele, Marcos Rocha. Aí, Negueba. Lúcio Flávio, da intermediária, mandou pé direito na bola! Vitor! É um jogador que tem facilidade para chutar. Veja como o Atlético deu espaço e ele arriscou. Arriscou, chuta bem, agora só que tem um grande goleiro dentro. Muitas atrações para você. Aqui, 0x0. Permanece 0x0 também no Beira-Rio Internacional e Esporte. Lucas Prato. Levantamento feito! Gol! Tiago Ribeiro para o Atlético! Na jogada de Lucas Prato pelo lado do campo. Há 41 minutos. Vibra o torcedor do Galo aqui no Couto Pereira. Lucas Prato. Saiu o cruzamento. Fechou Tiago Ribeiro contra o zagueiro. Mandou de primeira indefensável desta vez para o Wilson. Bola no ângulo. Gol de Tiago Ribeiro. É o primeiro do Atlético abrindo o placar contra o Curitiba aqui no Paraná. Tiago Ribeiro, 0x0, 1x0 para o Atlético. O Tiago Ribeiro estava ali tranquilo, fazendo a função dele. Não estava aparecendo muito. Mas ele sempre faz esse facão. E conta sempre. Nenhuma pressa do Marcos Rocha. Lucas Prato se deslocando com velocidade. Procura o fundo. Tem cruzamento fechado! Bola para fora na grande chance perdida pelo Atlético neste segundo tempo. Carlos. Primeiro o Giovani Augusto passou da bola, veja só. Lá na pequena área. Veio para o Carlos. E ele não conseguiu acertar o alvo. Olha o Lucas Prato aí. Irregular o Henrique Almeida. Então acertou o assistente. Lucas Prato. Parte na diagonal. Que bola do Lucas Prato. Olha o Atlético para fazer o segundo! Gol! Giovani Augusto! Para o Atlético! Contando com a falha da defesa do Curitiba. Outra vez com o Lucas Prato fazendo o papel de garçom. Dando um passe milimétrico. O zagueiro errou. Ficou fácil para Giovani Augusto. Dominou com o pé direito. Percebeu a saída de Wilson. E colocou por baixo do goleiro do Curitiba. O galo vice-líder amplia. Giovani Augusto segue a caça ao Corinthians. 2 a 0 o Atlético Mineiro aqui no Couto Pereira. E o Lucas Prato já que não está fazendo o gol. Está fazendo isso aí. Fazendo os outros. O Thiago Ribeiro. Giovani Augusto. Protegeu o pé esquerdo. Ótima bola no Lucas Prato. Entrou livre. O zagueiro cresceu. Insiste o Lucas Prato na dividida. Pressiona o Atlético. Vem sobra de bola. Thiago Ribeiro. No canto. Ela passa à frente do Wilson. Vai embora. Vai toda para frente. Vai muito desorganizada. Se abre mais ainda. E proporciona justamente essa velocidade do Atlético Mineiro. Henrique Almeida tirou do Vitor. Bola para fora. Com velocidade. Agora Henrique Almeida. Tudo indicava que o Vitor ficaria com a bola. Olha só. O Henrique acreditou até o fim. Só que no que deu o drible já estava caindo por isso. Não tinha mais o ângulo. Bateu esquisito na bola. O Vitor evitou. Claro que ela chegasse. Mas se prejudicou. Olha o Atlético. Lucas Prato. Deu um tapinha de primeira. Para aparecer dentro da pequena área. Safa-se o Curitiba. Lucas Prato. O cruzamento fechado. Ele não alcança. E o último a tocar é o Carlos. Isso pode trazer a equipe do Curitiba. Que está batida dentro do jogo. Para cima do Atlético Mineiro. Lucas Prato. No meio de dois. Sai o Wilson. Foi driblado. Caiu o Lucas Prato. E o árbitro marca pênalti. Marca pênalti para o Atlético. Amarelo para o Wilson. 37 para 38 minutos. Está aí a jogada. Sem tomar muita distância. Autorizado. Pé direito. Gol! Lucas Prato para o Atlético. Mandando para longe a Mafaze. Espantando a Zica. Cinco jogos depois. Lucas Prato volta a marcar. transmissão. Filmenira. Marca pênalti para o Atlético. Segui o Ofra pode. A CIDADE NO BRASIL